Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Sofia Camargo. Hoje vamos tirar dúvidas sobre imposto de renda. E a pergunta do nosso internauta João Ricardo. Sofia, como é que eu devo declarar rendimento oriundo de precatório do INSS que eu recebi agora em 2009? Quando houve aí o levantamento, eles me retiveram 3% de imposto de renda. E o restante, como é que eu declaro? Existe um entendimento, eu ouvi dizer, de que o imposto de renda não deve ser aplicado sobre o montante e sim calculado mês a mês no período aí abrangido pelo cálculo do precatório. Pois é, eu conversei com o contabilista Sebastião Luiz Gonçalves dos Santos, do CRC, Conselho Regional de Contabilidade, ele me explicou o seguinte, você deve declarar o valor recebido em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Nesse campo tem lá imposto retido na fonte. Você informa esse imposto que foi retido dentro desse campo específico. Agora, o que o doutor Sebastião Luiz Gonçalves dos Santos me explicou além disso? Apesar de realmente haver esse entendimento aí que você cita, né? Que em vez de ser calculado o imposto sobre o montante, ele deveria ser calculado mês a mês, porque muitas vezes, se for calculado mês a mês, nem deveria o contribuinte pagar nenhum imposto. Esse entendimento não é pacificado, então você deve declarar dessa forma descrita acima para não ter complicações aí com a Receita Federal, tá certo? E se você também tem mais dúvidas sobre imposto de renda, pergunte para mim, pergunte o que é que eu faço, Sofia. Até mais. Tchau. Tchau.